Oi amigos do nível 5, chegou a hora então da gente construir o nosso móvel, um móvel cheio de amor que a gente vai usar para enfeitar a nossa casa para a Páscoa. Bom, primeiro vocês vão ter que separar um cabide, já enfeitei com um lacinho branco a ponta do cabide. Aqui em casa como sou eu, meu marido e os nossos dois filhos, eu separei quatro corações, separei também uma caneta, quatro pedacinhos de fita para amarrar, aí eu achei aqui em casa alguns prendedores bonitinhos que depois eu vou colocar para enfeitar o cabide, vocês podem usar qualquer coisa que vocês tiverem em casa, não precisa ser fita, não precisa ser papel, qualquer material, todos esses materiais que a Prof está mostrando eu achei aqui na minha casa. E também vou usar adesivos de estrela, vocês devem ter alguns outros tipos de adesivo também, podem usar esses adesivos. Então primeiro eu vou começar escrevendo o nome das pessoas da minha família. Então eu escrevi Tomás e vocês vão escrever também o nome de todas as pessoas nos coraçõezinhos que vocês vão colocar no mobile de vocês. O Arthur, que ainda está na barriga da Prof. Escrevi Arthur, que é o nome do filhinho da Prof que está na barriga dela, que começa com a letra A, que a gente vai estudar na semana que vem. Vou escrever o nome do meu marido. O nome do marido da Prof é Douglas e começa com D. Qual será a letra que começa o nome da Prof? O nome da Prof? O nome da Prof começa com a letra F. F de feliz e F de flor. Vou escrever meu nome também. Agora então eu tenho quatro corações com os nomes das pessoas da minha família. Eu vou pegar esses corações, vou virar o coração e vou pegar... Lembra aquele adesivo de estrelinha que a Prof tinha mostrado? Então eu vou usar o adesivo de estrela para fixar as fitinhas na parte de trás do meu coração. Vocês podem usar qualquer tipo de adesivo, pode usar cola, usem a criatividade. Esse foi o jeito, foram os materiais que eu consegui aqui em casa. Então ó, peguei uma fitinha azul e prendi com uma estrelinha no coração. Agora então, vamos ver qual é a outra fitinha que é comprida. Vou pegar a fitinha vermelha e vou prender atrás do outro coraçãozinho. Eu acho que a Páscoa vai ficar cheia de amor, né? Se a gente fizer com bastante capricho esse imóvel e lembrar que o amor é um sentimento muito, muito, muito nobre. E que sem amor fica difícil viver, né? Agora eu vou pegar o coração do Arthur, vou pegar outra fitinha e vou prender atrás dele. Também vou usar outra estrelinha. Vou tirar a estrelinha da cartela. Vocês podem pegar qualquer adesivo que tiver em casa. Se não tiver adesivo, usa durex. Se não tiver durex, usa cola. Tudo vai funcionar. E agora o último coração, que é o coração do Tomás, eu vou botar uma fitinha verde. Vamos lá. Ah, e amor, também começa com a letra A, né? Muitas coisas que começam com a letra A, que a gente vai estudar a semana que vem. O professor vai só ajeitar essa estrelinha que não prendeu bem a fitinha. Olha só, que bonito que ficou. Agora, então, eu vou começar a amarrar os corações no meu cabide. Vou amarrar nas pontas os corações grandes. Ó, vou botar aqui pra vocês poderem ver. Vou dar um nozinho só. Um nozinho na fita vermelha. Opa, o prof não conseguiu passar. Vou passar aqui agora. Vou dar um nozinho com a fita azul, que é onde tá o coração que tá o nome da prof. Vou também dar um nozinho. Aí eu vou botar no meio os meus filhos. No meu móvel. Vocês podem colocar quantos corações vocês quiserem. Quantos corações a prof colocou? Quatro. Vou amarrar o coração do Arthur. Vamos ver. Vou amarrar também o coraçãozinho do Tomás. Mais um coraçãozinho. E é o último coraçãozinho que eu vou amarrar. E eu acho que a minha casa vai ficar bem bonita pra Páscoa de vocês. Também vai ficar? Eu espero que sim. Eu espero que fique bem legal. Olha só que lindo que ficou o meu móvel. Viram, ó? Todos os corações estão presos no carro. Bide, conseguem ver? Vou botar aqui na minha frente, ó. Coraçãozinho do Tomás ficou virado. E os corações ficam todos presos. Eu também vou colocar a plaquinha de amor. E uma plaquinha do lado com um coraçãozinho. Viram que legal? Ficou bonito, ó? Na minha plaquinha também tá escrito amor. A prof deseja pra vocês uma ótima Páscoa cheia de amor. Fiquem bem e fiquem em casa. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.